Novidades fresquinhas, saídas diretamente do esgoto que a Haréz acabou postando, coisas interessantes sobre o Smite, você vai ver agora aqui neste canal. Então já vai deixando o like e o comentário para você não deixar de receber os vídeos deste canal, porque o YouTube é uma plataforma desgracenta da vida. Então bora lá, novidades sendo postadas aqui no Reddit sobre o Smite, vou começar a ler aqui para vocês e depois vou dar opinião, vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Em 2018, estamos lidando com o maior ano que o Smite já viu, eu até o momento não é o maior ano que o Smite já viu não, tá? Com dois eventos e duas aventuras, ah, tá explicado, é por causa de skin, vimos algumas das melhores peles que já chegaram ao campo de batalha dos deuses, peles são skins, né? Além disso, adicionamos os recursos desejados há muito tempo ao PC e ao console, que recurso? De poder escolher a lane antes de entrar na lobby? Não tem esse recurso até hoje, tá? E reportar o cara, o cara será banido? Também não tem esse recurso até hoje. E buscamos melhorar de forma constante e consistente a qualidade e o conteúdo de correções em todas as plataformas. Isso pode parecer muito, mas acredite, estamos apenas começando. Oh, estamos apenas começando, amiguinho. Com o que tem sido e ainda está pra ser e é mais importante do que nunca fazer com que você veja o que está chegando o mais rápido possível. Para que possamos aplicar cada pet e ver como ele se comporta em escala. Historicamente, os smite-feciclos de PTS de fim de semana para pets que não são deuses. Com os servidores ativos ao vivo na sexta-feira à noite e amanhã de segunda-feira, até amanhã de segunda-feira, né? O feedback e os bugs descobertos no fim de semana foram avaliados, respondidos e integrados na construção que foi feita na segunda-feira e enviados na manhã de terça-feira, né? O feedback que você manda no final de semana é avaliado e aí quando o pet sai na terça-feira, sai corrigido, entre aspas, tá? Isso não é mais suficiente, obviamente, né, Highest? Como vimos este ano, o MatchMix tá uma bosta. Com o aumento da visão, aumenta a nossa capacidade de responder a descobertas de última hora. E ter tudo revelado na segunda de manhã é simplesmente tarde demais. No último mês, vários pets de smite para todas as plataformas tiveram que ser atrasados devido a problemas dessa natureza. Então, do ponto de vista de qualidade, da qualidade, precisamos colocar isso em suas mãos mais cedo, para ter mais olhos envolvidos do que os nossos. E para iluminar problemas que estão levando uma pior experiência para todos nós, quando os pets estão chegando tarde ou com problemas que foi descoberto. No entanto, essa não é toda a história. Nós também precisamos do seu envolvimento. Mais do que a gente desse canal que faz, é quase impossível. Só se pagar a gente para poder ficar mandando o feedback para eles, porque eu mando todo dia. Sou relativamente novo na equipe de smite e sei que todos vocês estão me conhecendo enquanto eu conheço você. Isso aqui é sobre quem fez o post, tá? Nós queremos ouvir seus pensamentos. Eu sei que há coisas que você e nós não vemos olho no olho. Obviamente, inclusive o matchmake, a gente já fez uma campanha e a Hayres cagou para isso, falou que ia melhorar e não melhorou porcaria nenhuma, né? E eu duvido que algum dia concordemos em tudo. Mas tem que concordar que o matchmake tem que ser melhorado. Mas nós realmente tentamos escutar. Mentira, porque o matchmake não foi melhorado. O PTS é um bom momento para ouvir suas vozes. Não, o PTS não é um bom momento. A gente pediu e o matchmake não foi melhorado. Para descobrir, fizemos algo que não parecia certo. Como o pique de 3 chests por 300 gemas? Pensamos que a opção escolhida validaria o aumento do preço. Mesmo que incluísse pacote de vozes, vocês discordaram. Se não for aparente, descontinuamos definitivamente esses peitos de pega 3. Seria aquele baú que você pode escolher, né? Não acredito que seja isso. Qualquer caixa que você escolha a partir de agora serão apenas as menores para 400, que incluem apenas peles de camada 3 ou o melhor conteúdo. Cara, eu acho que a Hayres está empenhada em melhorar questões de baú e de skin é o menor dos problemas. A gente tem um matchmake bosta, a gente tem um balanceamento merda, a gente tem alguns itens que precisam ser melhorados, a gente tem um mapa que precisa ser melhor trabalhado na questão de objetivos e eu não quero saber de skin. Houve outras vezes também nesse patch, alguns jogadores sentiam que certas peles estavam faltando no baú do Super Kawai e nós concordamos com seu raciocínio e adicionamos, tá? Mas eu não quero saber disso, tá? Ou o chefe Vulcano, achamos que essa ideia foi uma boa solução para a skin da comunidade deste ano, mas sabemos que há aqueles que ficaram desapontados com este processo. Eu não vou dizer o que está aqui, mas em breve você estará ouvindo sobre oportunidades adicionais de arte da comunidade. Se funcionarem para você e para nós, podem se tornar uma coisa mais frequente do que apenas uma vez por ano. Na verdade, deve, né? A comunidade, se quer uma skin, eu acho que a empresa deveria fazer porque é o dinheiro que a empresa vai ganhar a partir desse desejo da comunidade, né? Mas ok. Precisamos da sua opinião, de preferência antes dos remendos. É significante, significamente mais difícil para nós mudarmos de curso quando as coisas forem lançadas. Uma vez que parte da comunidade começa a gastar dinheiro real, em vez de fingir joias e PTS, girar e alterar o que eles confiaram quando agiram, é difícil porque pode prejudicá-los. Então, do ponto de vista do conteúdo, precisamos de você também. Espero que tudo isso faça sentido. Eu costumava ser um professor de história e qualquer um dos meus alunos com certeza diria que eu era um professor. Então, é possível que eu esteja apenas tagarelando. Ok, tipo, você quer ser engraçadão? Você é o tiro lipa do smite? Veja o cronograma de PTS. Como é que vai ser? Primeiro, vamos nos esforçar para ter todos os PTS começando na quarta-feira à noite. Então, a gente vai poder testar na quarta-feira à noite, bem depois do patch, né? Um pouquinho depois do patch, na verdade. Em segundo lugar, o PTS estará aberto às quartas e quinta-feiras, entre as seis da tarde e nove da manhã. Eu sei que isso é difícil para nossos usuários europeus, especificamente para esses dois dias, mas precisamos fechar os servidores PTS para que nossos funcionários atualizem servidores, testem etc. durante o nosso horário comercial normal. Terceiro, o PTS ainda acontecerá na sexta-feira, no final de semana, como normal. Ele será aberto por volta das 18 horas, horário de Brasília, e se encerrará na segunda-feira pela manhã, horário de Brasília. Além disso, estamos adicionando prêmios de participação do PTS. Para seguir ali, né? Siga-me, Hi-Rez-Hev e o nosso Hi-Rez-Head no Twitter para mais detalhes. Estes irão mudar com cada patch, mas eles serão divididos em tirar screenshots usando o novo conteúdo do PTS e respondendo ao Twitch, quem joga mais com novos deuses, peles no fim de semana, etc. Isso tudo para mim é balela, cara. A ideia é que mais pessoas expostas a mais do novo conteúdo, como recompensa os jogadores que ganharem receberão códigos de promoção para convenções exclusivas de anos anteriores, gemas, etc. Enfim... Mais uma vez, nós vamos twittar os detalhes de cada PTS. Aí você tem que seguir os caras lá, né? As recompensas serão distribuídas em segunda-feira após o fechamento do PTS. Obrigado por fazer parte do Smite. Eu trabalho na Hi-Rez há anos, mas só recentemente me juntei à equipe de Smite. E é uma alegria trabalhar em um jogo tão dinâmico. Há tanta coisa que fazemos que nos empurra mais do que nunca. Estou ansioso para continuar expandindo nossa fronteira com vocês este ano e para conhecê-lo melhor nos próximos anos. Atenciosamente, Hi-Rez, have. Bem, essas são as mudanças que vão acontecer no PTS do Smite. Particularmente, eu fico desapontado porque a gente não escuta falar nada do matchmake mais. O matchmake continua bugado, a gente continua caindo com novatos, os novatos continuam caindo com pessoas experientes. O balanceamento do jogo simplesmente está cagado, o Hércules não morre. A gente tem uma Sila extremamente bufada, tem alguns outros personagens extremamente bufados. Itens que estão no jogo e não servem para nada, que não tem como usar, porque os itens são muito ruins e nem em situações específicas eles funcionam. É torcer para eles melhorarem o Smite, né? Eu gostaria de saber a sua opinião referente a tudo isso que foi postado. Para a galera que gosta de skin, talvez isso seja legal, mas para a galera que quer jogar o jogo em si, é meio que frustrante, né? Você ver um post desse tamanho e que ele fala apenas de skins e você ganhar gemas por jogar o PTS, tirar screenshot com skins e... É isso.